Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Rick TF, tem muitos jogadores, os quatro grandes envolvidos no esquema de apostas. Vocês apuraram algo em relação ao processo do Ministério Público de Goiás? Do meu lado. Pode dar merda em algum momento em relação a isso. Pode dar merda grande. Mas tem que ver até onde eles vão cavar o buraco. É isso. Porque se o buraco, eles cavarem muito, vão achar mais merda. Essa é a resposta. E pode dar merda. Até onde eles vão querer cavar. É, tem até onde que eles vão querer. Vão deixar como que tá, tá bom, já mostrou que teve isso, o jogador vai ter medo. Vamos traduzir pro Brasil? Vamos. Na hora que chegar em alguém suficientemente grande pra interromper o processo, ele será interrompido. Como em tudo no Brasil. É isso. Enquanto tiver aí um monte de filé de peixinho, não vai acontecer nada. Eles vão continuar cavando. Na hora que chegar no peixão, e o peixão falar, ô, opa, parou, 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 parou. É o Brasil, meu irmão. Enquanto tá nos peixinhos, tá tudo certo. Quando chegar no peixão, talvez eles parem. Talvez a justiça brasileira tenha um surto e resolva ir até o final com suas consequências. Depois a gente tem que torcer pra ninguém soltar quem for preso. Mas hoje é isso. Eu já tenho acesso, tive acesso aí a pedaço da investigação da fase 3, que vem aí. Tem investigados de time grande. O que não significa que eles sejam culpados, tá? Tem investigados de time grande. Já chegou nos times grandes. E os times grandes já sabem que seus jogadores estão sendo investigados. Eles já foram comunicados, a maior parte deles, ó. Seja oficialmente ou seja por um amigo. Ô, irmão, o nome tá aqui. Todos eles já sabem. Então tá todo mundo assim, ó. Caralho, caralho, caralho. Com o cu na mão. Com o cu na mão não porque o clube vai perder. Mas é assim, irmão, você pode jogar quarta-feira sem três titulares, brother. E eles não voltarem nunca mais e talvez você tenha comprado ele por 10 milhões. E aí? Tu faz o quê? Por isso que eu falo. Torcedor. Patrocinador. CBF. Clube. Processa quem fez. Claro. Processa o jogador. Cobra milhões dele. Claro. Que é pra plagar a mão de ser vagabundo. Corrupto vagabundo. Claro. Ganha dinheiro pra caralho e quer fazer merda ainda com o povo. Fazer gracinha. Claro. Eu sou favorável. O jogador que entrou nessa... É banido. Banido. Não joga. Não joga a minha bola. Ô, Rika, eu falei até no meu canal, lá no canal do TF, quem não conhece meu trabalho sobre o Botafogo, tá aqui pelo Rika, entrem lá. Quem é que não conhece TF, gente? Pô, não sei. Tem muita gente que não conhece. Pô. Muita, muita gente. Você é uma lenda, cara. Só não tem uma coisa de você que eu não gosto, cara. Esse negócio de chard ou coisa de viado. Nunca na minha vida eu usaria. Tá bonitinho. Nunca eu usaria uma chard na vida. Tá bonitinho. Nunca usaria uma chard. A cabeça é balançando lá. Parece que tem aqueles bonequinhos que você bate, assim. Não, e outra coisa. Boné. Nada a ver, cara. Boné, chard. Olha lá, olha lá, olha lá. As coisas nada a ver que você usa, cara. Boné. Boné. É, chard. Eu parei de usar boné. Agora assumi de vez o meu cabelo. Não, eu tenho cabelo. Eu tenho pra caralho aqui. É, tem. Sou zero calvo. Sou zero calvo. Muita gente achava que você era careca, tá? Não, sou zero calvo. Cabelo boné, né? Ô, Rika, mas voltando a falar dessa situação. Se o jogador não for banido, isso tem que... Vou continuar. Vai continuar. Vai continuar. Tem que ser banido. Acabar com a carreira do cara e fazer o que o Santos está pensando em fazer com o Bauer, irmão. Processá-lo, ele tem que pagar o valor da multa. Não, a multa e me devolve tudo que eu te paguei de salário. Sim. Eu quero danos morais e danos materiais do caralho, meu irmão. Acabar com os caras. Pega uns... Pega 10, irmão. Pega os 10 primeiro que eles vazarem e acaba com os caras. Tipo assim, ó, não é que eu quero que você seja bode expiatório, é que é o primeiro caso. Então eu vou mostrar como é que esse caso vai ser tratado. Você não vai preso por causa disso. Porque eu acho que realmente não tem que encarcerar um cara por causa disso. Encarcerar pra mim é uma situação de perigo pra sociedade. Então eu acho que não precisa. Mas você vai pagar caro pra caralho. Você não vai poder fazer nunca mais aquilo que você... A tua vida toda você passou pra isso. E quanto que o clube investiu em você? Ah, no total eu recebi 7 milhões do clube. Então agora você deve 14 pro clube. Como é que você vai pagar as suas reais da sua vida? Não sei, querido. Arruma um emprego aí, se vira. Mas você deve 14 milhões e nunca mais joga bola. Se vira. Só que vai ter um que vai conseguir uma liminar com habeas corpus que vai passar pelo tribunal da justiça. E algum time ainda vai contratar, né? E algum time ainda vai contratar. Se é jogador bom no mercado, algum time vai contratar. Claro que vai. Claro. Brasil é Brasil. É.